Nós estamos aqui na comunidade do Canaã. Conforme as imagens para quem está acompanhando no NN Play, a rodovia AL 220, nesse trecho aqui do Canaã, totalmente alagada. E isso acontece por conta do transbordamento da conhecida Lagoa do Canaã. Nós recentemente conversávamos, inclusive, com um dos moradores aqui da comunidade, atualmente vereador, o Melchizedec Oliveira. Ele já citava, e a gente relembrava, até uma conversa de há cerca de 8, 10 anos atrás. Olha que faz tempo, hein? Falando a respeito da necessidade de um paredão para conter possíveis alagamentos desta lagoa. Mas acredito que pelo nível baixo, poucas chuvas, muita gente não levou em conta essa situação. Mas agora aconteceu. As imagens são claras para quem está acompanhando no NN Play. Para quem está ouvindo somente pela rádio, é importante citar. Se vai trafegar pelo trecho aqui do Canaã, muito cuidado, porque está completamente alagado. E eu vou conversar agora com uma moradora aqui dessa comunidade. Segundo ela nos informou aqui, nasceu e toda criação aqui na comunidade do Canaã. Confirmar o nome da senhora, por favor? Zuleide. Dona Zuleide, há quantos anos que a senhora mora no Canaã, já que a senhora nasceu e se criou aqui, é isso? 68. 68 anos. E a senhora me falava aqui em off, que há 40 anos que isso aconteceu, dela transbordar, foi isso? Uns 40 anos que ela transbordou na pista, mas não aconteceu isso, não. Ou seja, a ponto de chegar a alagar dessa forma, não? Não. Ela era, botava na pista, mas era fraquinha, agora desse jeito nunca vi não na minha vida, nunca. Ou seja, o último transbordamento, 40 anos, já faz um tempinho, 4 décadas, e mesmo assim chegou ali na rodovia, mas não com essa força. Não, não. De jeito nenhum. Agora desse jeito, estou vendo agora. Ou seja, surpreendeu a vocês que são moradores aqui do dia a dia. Foi, foi. Surpreendeu mesmo. Inclusive, essa questão de fazer aqui até um tipo de paredão, para conter essa ideia, realmente já existia. Pois é. Está com uns 10 anos que eu ouvi falar, vai fazer uma barragem, vai fazer um paredão, e nunca fizeram. E nunca foi feito? Não. E o resultado agora é o prejuízo? Agora é o prejuízo. E? Foi sexta-feira que pararam aqui os carros tubinhos. Isso. Não deu para passar de jeito nenhum, enquanto ela não diminuiu, não deu para passar. Então a situação é complicada. É. Agora eu vou conversar com o esposo dela aqui, é o senhor Gonçalo, não é isso? Sim. O senhor Gonçalo, a situação, o senhor também é a mesma situação. Nunca viu ela transbordar desse jeito? Não, nunca vi, não. Desse jeito, não. Só com a função de tempo que ela botou, mas ela chegou na pista e parou. Pronto. Ou seja, quando vem surpreender, quem nasceu e escreveu aqui, já dá para ter uma ideia, né? Nunca aconteceu isso, não. Agora, eu mesmo estava com a palestra deles, fazer o paredão, pôr da água, no espadinho para a pista, né? Isso. Mantenha aqui parado, né? Quer dizer que, palavra, tem muitas. Agora está esse projeto, inclusive tem aqui esse aterro para a rodovia ser duplicada, pode ser que agora seja feita. Pelo menos que agora eles façam, né? Porque vai ser necessário. É necessário, porque senão vai empatar muitos carros aqui. Bom, o André vai mostrar novamente aqui a imagem. A gente está observando aqui a lagoa, que é a conhecida Lagoa do Canaã. E essa lagoa, hoje, ela está assim, né? Está suja. Mas, antigamente, essa lagoa aqui, pelo que a gente ouviu falar dos moradores, essa lagoa era limpa, né? O pessoal tomava banho. Era limpa, tomava banho, limpa aí. Todo mundo andava peixe, tinha doidado também, né? Hoje tem peixe aí, né? Mas a questão hoje é que é rei de esgoto, é tudo jogado. Tudo jogado, né? Então, hoje não dá mais para banhar, não dá para arriscar, né? Não, agora não. Não tem para tomar banho aí, banhão, né? Não, e um pouquinho. É, manda os esgotos. É, exatamente. O cemitério vem para aqui também. É, exatamente. O cemitério fica do outro lado aqui, exatamente, e desce para cá por conta justamente dessa situação. É uma situação complicada. Muito obrigado ao casal aqui pelas informações. Obrigado também. Valeu, abraço a vocês. Bom, minha gente, a você que acompanha aí o Comando 91, a situação é essa. Olha o carro tentando passar aqui. Vamos mostrar a imagem para quem exatamente está agora, nesse exato momento, no NN Play. Quem está apenas na rádio, a situação é essa. Essas imagens feitas pelo André Carlos. Passar de moto ou de carro requer muito cuidado. Inclusive, do outro lado, a gente já percebe daqui o muro de cemitério, como foi citado. Então, esse espaço aqui no Canaã, a situação é essa, por conta exatamente do transbordamento aqui da conhecida Lagoa do Canaã.